Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão O trem está andando nos trilhos O robô azul está dirigindo Ixi, um parafuso se soltou É perigoso andar assim Lift e Scoop já estão esperando na estação Cadê o trem, hein? Estamos esperando amanhã inteira aqui Ah, o trem só está cinco minutos atrasado Isso mesmo, Lift Mas geralmente o trem passa na hora certa Robô, é melhor você checar a hora O maquinista acelerou Mas agora a tampa da roda se soltou Será que o trem chegará à estação? Até que enfim, hein? E bem a tempo de todas essas maçãs Não estragarem Oi! O maquinista robô está parando o trem Ah, que som estranho Ah, que som estranho Ixi, as rodas dianteiras caíram Mas o trem conseguiu parar Olá! Nós chegamos bem na hora É? Você chegou bem na hora Vamos consertar isso Não dá pra consertar aqui Como assim? Já já está chegando outro trem E os trilhos estão bloqueados Vamos construir um depósito de reparo Para o trem danificado Eu vou buscar as peças Lift remove a barreira Vamos colocar uma bifurcação aqui Para que os trens possam entrar no pátio de manutenção Os trilhos do trem se dividirão aqui Um trilho irá para a estação O segundo para o pátio Aí está a chave de desvio Ao mover a alavanca Você escolhe o trilho Que o trem seguirá Scoop, a escavadeira Está cavando a fundação do pátio de manutenção Leia e Léo Já trouxeram as peças para a construção Que buraco fundo Scoop está quase sumindo Oiê! Você está preso? Não, eu estou descansando um pouco É hora de retirar o Scoop E começar a montar as primeiras peças do pátio de manutenção A fundação está concluída Agora instalamos os trilhos do trem As locomotivas e vagões danificados entrarão no pátio por eles Vamos erguer as paredes Janelas Portas de vai e vem E uma porta de enrolar Em seguida é a vez da ponte rolante Ela consegue levantar as locomotivas e os vagões pesados O telhado E claro, um relógio para o pátio Algumas lâmpadas E instale um guincho magnético no trilho da ponte rolante Agora o trem danificado já pode ir para o pátio de manutenção O robô vermelho engata sua locomotiva A locomotiva danificada com cuidado Primeiro, os dois trens entram no túnel É... Blift abaixa a chave de desvio A locomotiva danificada irá para o pátio de manutenção E não voltará para a estação A locomotiva está pronta para o conserto Os poderosos ímãs a levantam O mecânico inicia o conserto Ele precisa apertar todos os parafusos Robôs, vocês precisam de ajuda? Haha, não! Os robôs já estão cuidando disso Esperem! Essas rodas estão tortas Vamos escolher rodas novas Leo tem rodas diferentes na sua caçamba Quais dão certo na locomotiva? Haha! Os robôs sabem que se enganaram Essas sim são o tipo certo de rodas de trem Certifique-se de apertar os parafusos da tampa da roda Pronto para partir O trem já está na estação E Lift colocou todas as caixas de maçãs em um vagão Até logo, amiguinhos! E obrigado pelo conserto! Ui, eu não sei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto